Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Marajó do Cultural. Eu sou o Luiz e hoje eu vou resgatar uma antiga websérie aqui do canal Marajó do Cultural. Na verdade, foi o primeiro formato de vídeos em série, que era a indicação de livros. Marajó de Bolso, você conhece? Bom, as pessoas que são inscritas mais recentes aqui no canal não vão recordar, mas as pessoas que são nossos seguidores desde lá de meados de 2019, certamente irão lembrar. Era indicação de livros, não tem o caráter comercial, é indicação de títulos, características sobre o autor, de autores marajoaras ou de temáticas sobre o Marajó. E aqui no Marajó a gente não se tem apenas a ilha do Marajó, a grande ilha, mas o arquipélago como um todo, ou seja, sobre a Amazônia Marajó, mas sem enrolação, hoje nós traremos o vídeo que seria nessa série, né, da websérie contínua, a única websérie que não teve fim e a gente continua agora, série Marajó de Bolso, será o livro de número 21. E o livro é esse aqui, ó. Gurupar, uma conquista pelo povo. Antes de falar um pouco mais sobre esse vídeo, vou pedir para que você curta, compartilhe com seus amigos, familiares, colegas, se inscreva no canal, que assim você contribui para esse canal de forma independente, né. Então, o livro Gurupar, uma conquista pelo povo, ele na verdade é o livro do Gilvandro Torres, que é um morador e um servidor público do município, que já teve vivência, inclusive, na capital Belém. E esse livro, ele é especial aqui nesse canal, porque se questiona muito, afinal de contas, Gurupar fica no Marajó ou não fica? Por mais que nós já tivéssemos feito vídeos a respeito dos municípios que fazem parte da região de integração, como é o caso de Gurupar, assim como Moeiras do Pará, esse livro, ele vai exatamente responder para você, Gurupar faz parte do Marajó ou não? O que é a região de integração, acho que não precisa nem falar essa palavra, a partir do momento que você discorre a respeito da relação da cidade ribeirinha, da localização, do território, das atividades que se desenvolvem. E aqui, Gilvandro Torres, ele faz um esforço para falar desde o período colonial, da ocupação do território, da resistência do povo. Esse livro, ele tem característica memorialista, né? Então, não é uma leitura acadêmica que tem aquele formato que se identifica, mas é uma obra muito importante, né? Haja vista pela carência, nesse sentido, sobre o município de Gurupar, né? Que sim, eu digo, ele tem proximidade com o Baixo Amazonas, com a região já do Tapajós, né? Mas faz parte da região de integração do Marajó, da região do arquipélago do Marajó. Aqui temos a imagem, a ilustração, o rio, né? E a igreja, lá no fundo, a paróquia do município de Gurupar. Esse livro, ele foi lançado pela Pacatatu, no ano de 2019. E aqui temos o autor, né? Gilvandro Torres. Pelas informações, ele é um servidor e que colabora com movimentos sociais, né? Da região, além dessa contribuição imensurável, né? Que ele deixa um legado para a população de Gurupar, para as novas gerações. Então, é nesse sentido que a gente traz essa recomendação, né? De Gurupar. Esse livro não tem a intenção de fazer uma resenha em cima da leitura, né? Seria um vídeo muito, muito mais longo. Esse vídeo aqui, ele tem a característica de apresentação. Então, é nesse sentido que a gente traz Gurupar. Uma Conquista Pelo Povo, de número 21. Se você gostou, deixe seu comentário, curta, compartilhe. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto